Salve, salve galera, meu povo e minha pova. É a Liga da Justiça, trazendo para vocês Far Cry 4. Vou filmar minha. Eu tenho uma arma. Você tem uma arma? Vou dar uma voltinha aqui. Vou dar uma voltinha e ver se a gente encontra algum animal aqui. Vou marcar o bichinho, né? Agora está marcado, agora eu posso caçá-lo. Far Cry 4, é legal essa diversão, essa liberdade. Matei. Vou esfolar. Isso é constante. Matar e esfolar o bicho para aproveitar couro. Vou fazer um leopardo das neves para utilizar para algum item, bolsas, preparações. Vamos lá. Cam, venha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Alright, deixa eu tentar isso novamente. Alright, sim. Deixa eu tirar isso novamente. Então, eu vou bater um pouco mais. E também não. Não, não. Você está bem? Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. O que é isso? A gente vai pegar o bomba! Vamos pegar o bomba! Pegue o bomba! Pegue! 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 Que medo! Pegue o bomba! 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 Lembra muito da E-Lite! Tirando os zumbis! Pegue o bomba! Pegue o bomba! Pegue o bomba! Pegue o bomba! Pegue o bomba!